Fala galerinha, tô aqui hoje de novo no Carlos Zordão, camisa, roupa, porque hoje é o dia, o dia de hoje foi pra gravar e trabalhar. Quem tem boi, tem gui? Trabalhar. Moçada, hoje o vídeo é o vídeo mais esperado do canal, o grande, o grande burrinho do Eduardo Moreardi. Tô aqui hoje pra ver ele, ver se compra ele, porque o Eduardo falou que vai vender ele hoje baratinho. Que que cê foi? Tô com fome. Ah não, no vídeo o cara falou que tá com fome, gente. Quem aguenta esse trem? Moçada, nós vamos ali agora, fechar o burrinho do Eduardo Moreardi, nós vamos andar nele. O outro lá tá ficando pra trás, porque ele tá gordinho, hein? Será que ele ficou bravo antes, furlando? Ficou bravo, ficou. Moçada, nós ficou zoando o furlando ontem, ele dormindo, nós zoando nele. Acabou como eu tô zoando, tá? Nós meteu o fogo nele, né? E galera, é isso daí, vamos ali caçar o burrinho do Eduardo, acho que ele tá, Eduardo. Ali, ó, prepara pra levar a carreirão de boi. Ali, né? Deve tá longe. Bora lá fechar ele. Nossa senhora. Vamos lá, moçada. Fala, moçada. Já voltamos aqui. Tamo aqui, todo mundo já fechando o burrinho. Hã? Vai acompanhando, furlar a cerca. Aqui nós tá todo mundo trabalhando e o burrinho tá lá, ó, gente, ó. Será que nós montamos nele hoje ou não? Vai depender dos seis nesse vídeo, hein? Tem que comentar demais pra mim montar nele. Hã? Não, deixa os bois aí, né? Olha a boiada aí de rodeio, ó. Tudo aí, ó. Olha, tudo passando aí, ó. Só o cenerpau. O cenerpau tá, nossa, tá grosso, hein? Ó. Aru! Bora, né? Fechar o burrinho que é ele que eu quero hoje. Bora, 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 bora. Tá morto, hein, olha lá. Tá morto. Encostou na serra. Encostou lá e tá. Você tá comprando um pão pra nós? Tá lá, não. Tá pensando em comer de novo, não, moçada? Galera, vamos ali agora fechar o burrinho. O burrinho já vazou lá, ó. Tá quase chegando, mas nós tá aqui no final. Porém, nós volto aí pra vocês verem. Fala, moçada. Já estamos aqui já com o Marreta. Olha esse cavalinho, olha a grossura que ele tá. Esse aqui é o Zeus, né? É. Ó o Zeus. Zeus e Marreta. Zeus e Marreta. Ó, tô fora. Minha mãe não deixa. Galera, vai ali agora pegar o burrinho. O burrinho vazou. O burrinho vazou. Vem cá, já acertou aqui. Não, Eduardo, quando você deixa o burro vazar, Eduardo? Ó, Furlan. Furlan, não, Furlan. Furlan é aí, eu vou te contar, né? Ó, Furlan, tira o pé do meu amor. A bunda não desce a andar. Você tá gordo, tá? Ó, Furlan. Vai. Ó, Furlan. Fala assim, bora, Furlan. Bora, moço. Fala, bora. Bora. Vai pra lá. Ele vai sair aqui, o burrinho? Pra lá, pra lá. Ele vai sair aqui, o burrinho? Então vem, burrinho, vem. Não, tá pro bicho, fica lá. Vem, burrinho, vem. 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 Mas o que ele tem de pequeno, ele tem de tentado, hein? Pronto, uai. Te falei que ia dar certo, moço, é? Furlan é sem vergonha. Se apertar ele passa aí, ó, debaixo dos ferros. Ah, ele não vaza não, então, não, hein? Ah? Ele não vaza não, né? Ah, não. Graças a Deus, né? Ó, agora a gente vai pegar o burrinho hoje, ó. Vai levar um pesado, ó. Ó, ó, burrinho velho ligeiro. Eu sei o que eu queria, meu filho. Lá no Goiás eu sonhava até que ser. Vai, solta esse, ó. Vai, burrinho, vai, burrinho. Aí, uai. Ô. Ô. Pede frente, frente. Fede. Não, se ele vazar aí, eu vou falar pra vocês. Ó, o trinco abre, se ele coisa... Fede. Ele não dá coisa não com a fubira. Tá não, né? Não dá coisa não. Ô. Ô. Ó, mas que burrinho arrumado, hein? Ele é manco ou, Eduardo? Ele manca. Ele tá mancando, né? Ele manca. Não pode nem andar nele, né? Não pode. Mas não vai vir aqui. Pode ou não? Fazer uma apresentação. Pode fazer uma apresentação. Aí, gente, ó que burrinho arrumado. Se andar devagarzinho, ele não manca. Andar, né? Andar devagarzinho, não. Aham, e o tombo? É, só o tombo, né? Aperta mais, Cafu. Olha que burrinho arrumado, hein? Ô, morfético. Vai, pega ele aí que hoje eu quero ver ele. Eu quero ver ele de pertinho. Esse burrinho que é o velho falado. Parece um rafiótico de rata, hein? Então, aí. Aperta a mão não, Cafu. Olha os caberes nos olhos dele. Ó. Ó. Vem cá, Furlan. Não tá nele? Furlan, mata espuma, moço. Vamos usar a bunda de paraquedas. Pai, mas que burrinho arrumado, hein, moçada? Já vai comentando aí. Vocês querem que eu monto ou não? Vai falando aí. Se vocês quiserem, eu monto. Se não quiser também, eu não monto, não. Mas eu não quero, não. Não monto nele, não. Vai ver? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se saindo pra... Ah, não. Vai, dá pra o Moreara aí. Que o Moreara vai falar a frase dele lá. Vai, Moreara. Fala aí, Mora. Você acha que eu vou correr atrás do seu? Eu vou. Mas calma que o burrinho empacou. Uh. Ah. Uh. Uh. As armadas, o burrinho, velho, louco. A sorte é esse cavalo que eu vou fazer na tropa. Vamos soltar esse cavalo aí que não vai mexer no burri. Vem cá, Floresta. Ah, poeira aqui chega a engasgar. Olha que bichinha arrumada, velho. Topzinho, hein. Oi, Star, vem aqui. Segura aqui, ó. Pode ir lá que eu vou lá. Quem vai montar no burro, hein? Só pra montar mesmo, nós ver. Eu. Você? Você tem coragem? Então vamos ver, moçada. Vamos dar nesse, Star. Oscar, tá querendo que eu monto, hein? Oscar, não é bobo não, hein? Vai. Vai embora, ó. Vai embora. Ó o burrinho. Vamos gravar o burrinho que eu quero ver. É o burrinho. Deixa eu comentar ele. Qual que é o nome dele? Chueque. Cueca? Chueque. O burro do Chueque. E aí, Chueque? Bom ou não? Não, Chueque. Eu achei que você era maiorzão. Pequeno, hein? Não, mas que se eu for montar nele, eu fico até com dó dele. Duvido se você montar nele. Não, tem disso que eu monto de arriba e bato até... Vai, fulano. Tu duvidas? Tô brincando. Não pra bater no animal nem se ele pulando, hein? O povo aí doma trinco pulando e batendo. Nossa, Lu. Vamos mostrar. Rapaz, ele é bonitinho, hein? Ele é arrumadinho demais, moço. Agora é a hora de eu montar no burrinho sem nada, hein? Só pra nós ver se ele pula ou não. Porque eu quero andar nele, eu quero montar nele. Não pula, não. Pula, não. Vai dói, eu te conheço já tem quatro anos, meu filho. Então tá, não pula não. Então monto lá. Hã? Monto lá. Não, eu sei se você veio pra montar no burro. Não, eu vim pra ver o burro. Não, você veio pra montar, mano. Então vamos, vamos montar nele. Filma aí pra nós, camarame. Pra que ele tá pegando? Muta logo. Bota tu caindo. O burrinho é ligeiro, hein? O burrinho é ligeiro, hein? Não pula. Não dá pra segurar nele, não, moço. Não tem firmeza, não. Quer uma peia? Quer uma peia? Você é doido, moço? Vamos amassar então, já que você tá aqui. Vamos, vamos. Vamos montar nele de novo. Bom, o bichinho é ligeiro, hein? Ei, moço. Eu vou falar pra vocês. E o burrinho aqui é bom. Moço, mas não tem firmeza pra segurar nele, ó. Ó. Vai. Vai. Ó. Solta, moleque. Solta. Vamos ver. Pronto. Vai, pulou só comigo, rapaz. De onde... Pirão vem, né? Aqui tem o cartão PV, né? Vai. Vai, Eduardo. Por que ele me derrubou? Você é mole, né? Ah, não, gente. Aí, gente. Que que eu solta peia? Moçada, eu montei nesse boa. Que que eu solta peia? Solta peia pra nós vir. Vamos ver. Ô, pulou. Vai. Ô, é bom, né? É bom montar nele. Mas daí... Galera, que burrinho bom. Vou comprar ele. Vou comprar ele. Foi embora. Foi não, tô fechado ali. Galera, é o seguinte. O burrinho dele é muito bom. Ô, 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 ô. Você é doido? Nossa, você levou um coice aí, você morra? Ô, nossa, Eduardo. Meu Deus do céu. Foi não, Eduardo. Ele levou um coice, moçada. Bão, hein? Gente, fiquei bravo com esse burrinho agora. Eu pulou só comigo, rapaz. Não, e o bom que deu um e eu já fui. Que eu tava firmando as pernas. Bora. Vamos, burrinho, vamos. Subir aqui, né? Porque eu já vi que ia dar coice. Aí, oi. Vai, agora é montaneiro, sem nada. De novo? Montaneiro, sem nada. Sem focórdia agora. Ai. Ó, o bicho é ligeiro, viu? Ô. Ô. Não, ô, solta. Nossa, achei que ia machucar. Mancinha, hein? Ó, caiu. Não. Rapaz. É isso daí, né? Vamos soltar ele agora, Eduardo? Não. Ou você quer andar nele? Não, tô de burro, hein? É. Graças a Deus. Não, já fui batizar, tá bom. Mas você viu que demorou pra gente cair, né? É, mas não fui. Deixa eu montar nele, só mal, fez aí. Segura aí. É pra montar, ué. Vai. Ô, calma, calma. Ô, calma. Ô. Ô. Você não dá com a cinguinha, velho, no chão aqui. Vai, vai. Muta, Sérgio. Caiu mesmo? Rapaz. Para de calizar nele e muta logo. Aí. Muta. Ó, bicho, pula só comigo, minha filha. Muta, Sérgio. Pula só comigo. Pula. Alô, tênis. Ah, cara, não quero. Ô, bicho. Galera do céu, quem gostou do vídeo? Deixa eu comentar o cara aqui, ó. É quem chegou aí, ó. Rapaz, o bicho pulou. Bom ou não? É tarde, beleza? Firmo, trabalha muito ou não? Ah, não pode parar, né? Então tá igual eu. Você tá montando o burro do Muriá? Pô, bicho, dá uma hora de queda comigo ali, que eu me mato, hein? Mas qual burro você tá montando? Ah, não. Esse aqui é só de noite. Esse aqui não vou falar, não. Não vou falar pra ninguém, não. Mas eu montei no burrinho no cheque. No outro ali. Fala, onde vai, vai? Fala aqui, ó. O bicho me tá com a cor de ponta cabeça ali. Então, galera, esse daí foi o vídeo. Quem gostou, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Bateria da câmera tá 5%. Até o próximo vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa o dedo no like. A gente tem caído o trem pro trem ficar engraçado até o próximo vídeo e fui. Galera, galera, calma aí que eu quero dar um aviso rapidão pra vocês e um aviso bem importante. Vocês sabem que todo mês, todo mês, uma vez no mês, eu faço uma parceria com algum canal pequeno pra ajudar esse canal pequeno a crescer no YouTube. Então, o canal de hoje vai ser o canal da Francielle Lagares. E eu quero ver todo mundo indo lá, se inscrever no canal dela, comentando. Quem comentar lá, eu vou tá olhando e vai ganhar um salve no próximo vídeo, hein? E vocês sabem que eu sempre mando, hein? Então, bora lá comentar no canal dela e bora ajudar ela a bater, eu acho que é 5 mil inscritos. Bora lá, hein? Ó, eu vou esperar todo mundo lá, hein? Então, eu quero ver. Eu vou ler todos. Bora lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri